Deita agora, deita, deita aqui, deita, deita, deita. Já viu o gato ser comandado assim e é difícil, viu? Eu tô gravada. Vira, vira aqui, vai, aqui, deita aí, deita, 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 deita. E... Vem, vem, e... Vem... Vem... Vem, aqui. Aqui, vem mais aqui, vem aqui. Vem... Vem pra cá, vem, vem mais, vem! Vem aqui, 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 aqui no meu pé, aqui. Aqui, vem aqui, aqui no meu pé, aqui. Aqui, vem aqui. Ah, isso. Foi, ela fez tudo... Per tu direitinho, né, amiga? Per tu direitinho, né?